bom dia galera meu filho mostrar a vocês quanto o pássaro preto gosta de tomate que muita gente reclama que o pássaro preto não pega pepino, não pega tomate, não pega machixe, não pega geló, não pega nada de frutas pra vocês terem o exemplo eu pus esse tomate ontem uma banda de tomate aqui é a parte das costas dele, eu vou tirar já que estou trocando, estou limpando a gaiola acabei de limpar a gaiola agora veja só a parte de dentro, eu vou mover aqui pra vocês terem noção do que ele faz com o tomate o cabra é um animal por tomate, olha só, olha como é que ficou o tomate, a semente ele come a semente e a massa como você está vendo aqui, olha só o que ele fez no tomate, olha aí pra você ter ideia que ficou no reflexo do sol é que você vê, a semente você não acha mais nada, o tomate está todo estuqueado de bico, olha só como é que está olha só o jeito que ele deixou, então vocês percebam que os pássaros, eles só não gostam quando você não dá se você botou a comida, a fruta ou legumes, seja lá quem for, você vê que ele vai deixar nesse estado olha aí, então isso aqui é um tomate que eu pus ontem, por volta da meio dia porque eu tinha chegado pra sair pro trabalho e estava no mercado e o tomate estava bom de preço estava a 8 reais o quilo, eu aproveitei e peguei 2 quilos quando trouxe, que eu amo um tomate, adoro, se eu botar uma banda para os meus amigos, são especiais aqui está o exemplo, qualquer espécie de fruta que você botar, o seu pássaro, ele vai ter a curiosidade de buscar o experimento ele vai testar, você vê que está todo ruído por fora e por dentro, pelas costas e pela frente por que ele faz isso? porque ele é curioso, ele gosta da massa, do licopeno, que é o tomate, produz em proteção, em benefício, a natureza do defesa do animal, então está aí a realidade, não tem uma semente, ele comeu todas eu já limpei a gaiola, mas era para mostrar para vocês que não tinha semente ah, mas aí o que é que acontece? ele come só o tomate, não come o pimpino, ou come o tomate, não come a berigela então, não, isso depende de você colocar esse tipo de alimentação para o seu pássaro todos os dias ofereço uma fruta diferente não seja aquele cara que chega e coloca um tomate, uma banana, uma chicha, um giló três, quatro tipos de fruta, porque assim vai dificultar a ação de paladar da ave porque ele vai explorar o gosto da fruta, para poder ele inversir no consumo o que que acontece? se você botar uma só espécie de fruta, ou legumes, ou como se diz uma espécie só de paladar, de frutas, ou legumes, como eu já falei, verduras qualquer uma dessas espécies ele vai degustar e se ele vai degustar com prazer, qual é a finalidade dele? é descobrir que fruta é essa que está na gaiola dele se ele vai comer, você fica em observação ele vai dar uma bicada, diz que não está legal, ele não insiste passa um, 30, 40 minutos, para lá, para aquela gaiola, volta, dá outra bicada diz que está legal, não insiste quando for no final da tarde, você percebe que ele brincou brincou por mais de 30, 40 vezes aí você percebe que, de qualquer forma, mesmo que ele esteja aquele mistério, não agrado dele, mas ele comeu aí está o exemplo de baianinho está aí a fruta nesse estado então, isso é legumes isso é tomate, como você está vendo mas está todo detonado e lascado por bico de passarinho ele faz isso com a goiaba, faz com mamão, faz com melão faz com pepino, com geló, machixe, todos os tipos de frutas então, comece a dar frutas especiais para seus pássaros frutas, legumes ou verduras qualquer uma delas contém nutrientes de benefício à sua ave nunca desacredite dela pois, ponha confiança e faça o teste não comeu hoje bota amanhã de novo vai botar um pedaço menor maçã o que ele não gosta mesmo que ele não dá trela é a peira mas se for aquela peira suíça ele ainda dá umas bicadas ele come um pouquinho não abusa não faz isso comer desse jeito mas ele come entendeu? então, está aí o exemplo, gente não se esqueça de compartilhar o vídeo não se esqueça de dar o like e também assinar o canal o que é fundamental é como vocês têm que trabalhar pássaro come qualquer espécie de fruta que você consuma nenhuma das frutas que você come faz mal ao pássaro e você, por obrigação tem que dar qualquer espécie de fruta à sua ave não tenha medo ah, mas eu tenho medo de dar e o pássaro não gostar ou fazer mal não fruta nenhuma que você consome vai fazer mal à sua ave porque foi aí a origem de se descobrir os índios usavam a técnica de saborear as frutas na selva através dos pássaros e os macacos são aquelas frutas que os animais consumiam os índios consumiam e não se sentiam mal mas tinha árvores que botavam uma fruta e ela caia apodrecia e ninguém comia não tinha passarinho não tinha macaco nada tem uma fruta do mato que ela deixa você desorientado ela contém uma proteína e você fica perdido ela é tóxica então as pássaros não consumiam e nem comia os macacos porque ficavam desorientados o que é que acontece você sabe através dos animais é consumido pelos animais eu vou consumir e aí a figura do baianinho esse é o cara comendo o meu tomate esse é o resultado dele eu estou limpando as gaiolas agora eu vou limpar a gaiola de fumaça porque baianinho eu já acabei de limpar daí a pouco eu saio pro trabalho é prazeroso ver o campo desse cabra isso é que é gostoso gente é lindo demais curta seus animais é uma natureza que está aos seus você pode compartilhar pode se usufruir desfrutar da liberdade de sua a qualquer momento é seu